certificado pelo NIC esse ano, e o nosso objetivo é revigorar o título de Atenas Brasileira para São Luís. Então, desde 2010, nós fazemos os encontros que o Planeta de Leitores casou com o nosso objetivo. O projeto Planeta de Leitores é da editora Planeta de Livros Brasil e busca aproximar leitores de seus autores, através de parcerias com o Clube de Leitura. Incentiva-se o contato, diálogo, novas leituras e interesses para formar um planeta de leituras. Obrigado. principle Incentivo Amém E aí 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 E aí